Doutor Palombo, um abraço grande ao doutor Palombo, mais uma vez uma fortaleza aí da droga, é estourada aqui em São Paulo, forte abraço ao doutor Palombo, um grande ano pro senhor, pra toda a sua família, pro pessoal da sua divisão, a águia voando aí, abraço grande ao pessoal do Garrabeik, e doutor Palombo, tem mais gente atrás das grades aí, doutor Palombo. Oi, Datena, boa tarde, prazer falar com vocês, amigos da Band, um ótimo ano pra nós, com Deus. É isso aí, Datena, começamos aí o ano aí já efetuando as operações, dois criminosos aí presos, a Fortaleza do Traço, aqui na área central, a Climação, mais precisamente em São Paulo, perto de algumas escolas, eles utilizam esse portão justamente pra dificultar a entrada da polícia, impedir que a gente entre nesse local aí, com o intuito aí de fazer a prisão desses criminosos aí. Mas aí com inteligência conseguimos destruir esse portão e efetuar aí a prisão de mais dois traficantes que agora vão ficar à disposição da justiça, Datena. Bom, e você vê como é que é o negócio, os caras já ficam do lado da escola pra tentar viciar os nossos jovens, as nossas crianças, né, Palombo? Exatamente. Infelizmente, lamentavelmente, eles fazem isso mesmo, ficam oferecendo droga, ficam passando droga 24 horas por dia, e agora a nossa esperança é que a legislação mude e que esses indivíduos aí fiquem presos, Datena. Isso é um absurdo. O crime de tráfico de drogas é gravíssimo e não pode ter, na minha opinião, nenhum tipo de benefício ou regalia pra esses traficantes malditos, que acabam viciando aí nossos filhos, nossos crianças, adolescentes, enfim. É um crime terrível e tem que ser combatido todos os dias, Datena. Comandante, parabéns aí à sua divisão, parabéns à sua atuação. O doutor Palombo, que é um dos grandes delegados aqui de São Paulo. Abraço grande, doutor Palombo! Um abraço, se conhece sempre da Polícia Civil, Datena. Tá aqui no meio, ó, o doutor Palombo tá aqui no meio, ó, checado desse pessoal que é gente boa. Bom, ninguém funciona bem se não tiver um bom time, né? Pode ser até o Messi, mas se não tiver gente boa do lado, não funciona, parabéns a toda essa equipe. E o doutor Palombo tá usando um colar aqui diferente, eu não sei, um colar escuro aqui. Ah, tá com o colar pendurado. Isso aí é pra quem quer viciar a criança perto de escola. É, exatamente. Esse é o colar ideal, né, doutor? É, esse aqui é educador de traficante, aqueles que resolvem resistir, né? Aí a gente tá à altura aí pra combater o crime, né? E eu tenho que agradecer a minha equipe, viu, Datena? Minha equipe realmente é formada por policiais civis, investigadores e agentes excelentes. A gente não consegue fazer nada sem a equipe. Então eu agradeço a equipe que eu tenho, Datena. Parabéns! Abraço grande, doutor Palombo! Um abraço, se acumbiu, um ótimo ano! Os caras escolhem logo do lado de uma escola, é claro, vende com mais facilidade. Droga e vai viciando a criança desde cedo. Então ele... ... ... E aí